De acordo com uma empresa de pesquisa, as previsões meteorológicas indicam que uma massa de ar frio está chegando na região centro-sul do Brasil. Com isso, a expectativa também é de que a partir do dia 18 as temperaturas baixem e há risco de geada nas regiões sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro e Namogiana. A massa de apolar que veio na retaguarda da última frente fria que passou pelo estado de Minas Gerais está causando um declínio acentuado das temperaturas em boa parte do estado, principalmente nas regiões sul, central, campo das vertentes, zona da mata, mas com a chegada de uma nova frente fria no domingo, estamos esperando aí uma semana chuvosa, principalmente nas regiões sul, central, zona da mata e leste do estado. E junto com essa frente fria está vindo duas massas de apolar, então estamos aí prevendo queda das temperaturas. Dentre as cidades do sul de Minas, que podem ficar abaixo dos 5 graus, estão 11. Alfenas, Cabo Verde, Caldas, Carmo da Cachoeira, Guaxupé, Ibiraci, Machado, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso e Varginha. No sul do Brasil há possibilidade até de ocorrência de neve e a partir do dia 17 o frio intensifica no sul do estado. Podemos ter ocorrência de geadas em alguns municípios ao longo da Serra da Mantiqueira. Zona da mata vai ter um tempo chuvoso no início da semana e com temperaturas baixas a partir de quarta-feira. Nas regiões norte e noroeste do estado o tempo deverá ficar estável durante a semana. Especialistas explicam que essas previsões acendem um novo alerta no setor por conta dos três últimos episódios de geada no ano passado que impactaram o ano de 2022, tanto para o produtor rural quanto para os operadores da Bolsa em Nova Iorque. Pelos dados que nós temos, desde 1994, foi a última geada severa na região aqui no sul de Minas. De lá para cá teve algumas geadas leves, pontuais, teve tanto prejuízo nos viveiros como nas lavouras adultas da região.